Hoje, dia 5 de dezembro de 2022, dia de Brasil e Coreia do Sul pela Copa do Mundo. Previsão de mais chuva. O jogo começa daqui a alguns minutos. A expectativa é que o Brasil goleie a Coreia do Sul. A temperatura agora em Floripa, 26 graus de abafado, muitas nuvens. Em alguns pontos do estado já está chovendo. É isso, agora dá pelo início do jogo. Agora torcer para o Brasil vencer e que se classifique bem. Se passar, vai enfrentar a Croácia na próxima fase, que eliminou hoje o Japão nos pênaltis. Após o Japão ter suportado a partida de 90 minutos, a prorrogação. Mas, lamentavelmente, os cobradores bateram muito mal os pênaltis. A Croácia acabou passando de fase novamente. É isso. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Valeu!